Então bora lá rapaziada, que hoje eu vou mostrar pra vocês a atualização da melhor addon de Ben 10 que muitas pessoas acham. Na minha opinião, não tem uma addon melhor assim, ou a melhor addon. Pra mim todas addons do Ben 10 é a melhor addon, eu gosto de todas. Mas assim, eu vou trazer a atualização da Omni-R, da addon do hippie ou Ben 10 hippie. É uma addon que todo mundo gosta, que tem a metamorfose bonitinha e tal. Só que hoje chegou muitas coisas no update, tipo muitas coisas mesmo. Tem ali o hippie, já tá ali ó. Ele fica sempre aqui no meu mapa fazendo algumas coisinhas loucas, então ele vai ficar por ali. Tem o Rhinos ali também comigo, só que hoje eu vou mostrar a addon de uma forma diferente. No vídeo anterior, eu meio que zerei essa addon, derrotando o Albido, fazendo as missões e etc. Só que nesse vídeo aqui eu quero fazer diferente, eu quero tirar pvp com as coisas novas. Até porque chegou muita coisa nova e eu acho que vai ser bem mais divertido eu e o Rhinos jogar pvp do que a gente zerar a addon de novo. O que você acha, Rhinos? Ah cara, eu apoio, mas é... 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 o que? Porque na frente eu sou careca, com isso que ele dá conta. Ah, é o calão de cria, maluco. Mas assim, meu mano Rhinos, então, essa addon aqui atualizou, chegou novos Omnitrix, chegou Omnitrix novo, chegou transformação nova de osmosiano. Agora aguenta mais forte também, chegou novos aliens, tá tudo diferente, cara. Então quem fazer 5 pontos primeiro no pvp é o ganho de vencedor, certo parceiro? Certíssimo, mano. E quer ir primeiro aí no ajetor, quer ir primeiro? Ah, pode ser, mano. Vai lá. Ganha! Ó, relógio do herói. É. Ah, vamos ver qual eu vou pegar... Mano, eu peguei o do herói também, mano. Eu peguei o do herói também, Rhinos. Eu acho que a gente tá... tá como irmão, né? Tá batalha legal, né? Ó, e mudou os nomes, ó. Homem Carvão, Cachorro Dor, tá o mesmo nome do B23. Que da hora, mano. E lembrando, rapaziada, o canal do criador vai tá aqui no comentário fixado, junto com o canal do Rhinos. Então eu quero que vocês passam no canal de todo mundo, pra tá ajudando, né? Dar aquela forcinha. E deixa o like e assiste esse vídeo até o final, pra tá ajudando o Crazy também. Bom, Rhinos, eu já vou escolher aqui, mano, o manual. Cara, o manual, eu não lembro qual é, mano. O apressado, eu lembro. Cabeça de sapo, eu sei qual é. Homem Cristal, Mosquita... Mano, eu vou de o manual, mano. Eu vou de o manual, porque é o único que eu não lembro qual é, ô, Rhinos. Mas eu acho que vai ser o Ultra T. Se liga. Mano, eu nunca canso de ver a metamorfose. É o quê? Olha a transformação disso aí, véi. Que isso? Oh, não, não. É o Quatro Braços, o manual. Que isso, cara? Eu achava que era o Ultra T e tem poder novo, eu acho, hein, mano? Tem poder novo, caraca, que da hora, velho. E aqui, ó, tem esse novo aqui menu, que no caso eu posso estar me transformando em outros aliens, tipo bala de canhão ou até mesmo chocante. Cara, eu não vou virar nenhum dos dois agora, porque eu quero jogar com quatro braços mesmo. Tô tendo difíceis, mas dificuldades aqui. Peraí. O quê, mano? Não sei. O Omnitrix não quer funcionar. Como não, mano? Aperta shift com o Omnitrix na mão. Ele não tá indo. Como não, Rhinos? Aê, moleque. Você falou? Boa, mano. É, o Rhinos tá aprendendo a jogar agora. Olha que coisa boa, véi. Qual que passa pro lado? E olha a animação, mano. Que da hora dele trocando aqui. Quero ver qual que vai. Você vai com o cristal, né? Eu sabia, mano. Eu sabia, mano. Porque é o único que bate de preto com quatro braços, véi. É o Homem Cristal, mano. Caraca. Bom, Rhinos, quando você falar, já o PVP vai estar valendo, hein? Vai. 3, 2, 1, vem. Deixa eu ver esse poder. Nossa senhora, é muito forte. Isso. Toma. Toma. Errei. Toma. Ai. E na porrada? Dá dano? Na porrada você dá. Toma. Beleza. Toma. Nossa, o pior é que esse ataque dá dano? Ah, dá um pouquinho. Mano, qual dá mais dano? Os ataques ou a mão? Bom. O quê? Beleza. Eu não vou te dizer não. Você não vai me dizer não? Eu vou te bater, mano. Eu vou te bater cada vez mais. Nossa, mas os seus ataques dão muito dano, né? Bem, Crazy. O quê? Qual foi? Calma. Eu te dou muito dano? Mano, você dá um dano legal. Tô com 7 de vida, pra ser bem sincero. 7 de vida? Aham. Opa. Ai. Tá bom, Crazy. Nossa. Calma. Aceita sua derrota, Crazy. Por quê, mano? Não dá, mas com o poderzinho aqui, ó. Nossa, mas peraí. É que, mano, os poderes do diamante é muito mais fácil de ser acertado que os dos quatro braços, né, velho? Olha os quatro braços. Toma. Ah, é sério que eu errei essa pedra, cara? Vai. Toma. E aí, malucão? Quanto de vida você tá depois desse ataque? Nossa, pra quê? Muito obrigado, Rinos, por responder desse jeito. Muito obrigado. Gostou? Gostou? Ah, eu amei. Amei esse episódio. Eu tô com 11 de vida. Quanto? 11. Ah, 11 de vida nessa área é bastante. Mas aí, Rinos, tá 1 a 0 pra você, meu rei. Mas é normal, mano. Eu sempre começo perdendo, porque o time da virada sempre vem, cara. É, você tá dizendo que eu vou ser o Santos do time da virada? Lógico que eu sou o Santos do time da virada. Não é que nem uns barmeiras aí que copia, tá ligado? Tem um problema, é que tá chegando um furacão aí. Ai, 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 ai. Oi, torcedores palmeirense, leva na brincadeira. Tô atacando vocês de brincadeira. Peguei o... O que você pegou? Recalibrado. Você pegou o novo, da Update. Sério? Caraca. Tá, agora eu quero ver qual vai ser o meu... Mano, eu peguei o Kevin, cara. O bom é que eu peguei o Kevin... Calma aí, calma aí. Vamos ver se eu vou conseguir fazer isso. O que você tá tentando fazer? Calma, fica parado aí, fica parado aí. Cara, será que eu não vou conseguir fazer isso? Hum... Talvez assim eu consiga, hein? Talvez assim eu... Ah, cara, por que eu não tô conseguindo? Eu queria... Não! Não! Eu queria virar o Kevin Owens. Calma aí. Nossa, moleque! Deu certo! Galera, depois de muito tempo tentando, o Hippie conseguiu me ensinar, cara. Calma aí. Eu vou fazer isso de novo pra mostrar pra vocês. Calma aí. Ó, é muito simples. Vocês pegam aqui o Omnitrix na mão, aí vocês tem que ser o Osmoziano e é só vocês apertar Shift. Aí vocês viram o Kevin Owens, mano. Caraca, moleque! E dependendo do Omnitrix, tem vários tipos de Kevin Owens, mano. O Hippie tava mostrando no começo outros Kevin Owens. Eu até vou falar pra ele aqui, ó. Pra quem não sabe, né, galera? O Hippie é o dono da Adam, tá? Ó, se liga como o Hippie é um menino bonzinho. Ó, eu falei, Hippie, vira outro Kevin Owens aí. Aí ele virou um XLR8 gigante, porque ele é bonzinho, você viu, né? Ó lá, o monstro vai virar, hein? Se liga. Toma! Ele virou outro Kevin Owens. Da hora, né, Rhinos? Nossa, mano, mó da hora. É a mesma coisa? Mano, muda um pouco, tá ligado? Muda os aliens, ó. Como você pode estar vendo, que nem o meu aqui é do clássico, ele tá com o do Ben 23 agora, você viu? Ah, que massa, véi. É da hora, né? Mas e aí, Rhinos? Você que pegou aí o novo Omnitrix, vamos tirar o PVP. Mano, ó a velocidade do Kevin Owens, mano. Ó a velocidade do Kevin Owens. Ô, Crazy, vou ser bem sincero. Hum? Escritos do Crazy. O Crazy foi o cara mais burro que eu já vi, mano. Nunca vi um cara demorar tanto pra fazer algo simples. Ô, mano, me perdoa, galera, me perdoa. Então vamos lá, então, meu mano? Ah, peraí, né? Eu não vou de cromático, não, né? Eu sou doido. Ah, eu quero só ver quem você vai. Ernomossauro? Ernomossaurinho? Por que você acha que eu vou de Ernomossauro? Ah, porque pra bater no Kevin Owens, imaginei um Ernomossauro, né? Talvez você tenha acertado. Talvez. Eu sou metormocose do novo Minitrix, cara. Ô, Crazy, cadê meu bagulho pra ativar ali? Aí, tá vendo, ó? Você fica me chamando aí de burro, ó, e não sabe nem usar o Minitrix. Tá vendo como você é? Deixa eu, cara. Qual foi? Agora é deixar você, né? Vai, mira aí, mira aí, seu pilantra. Eu não sei! Ó! Ernomossauro! E o pior que ele fala, ó, é o Ernomossauro. Você viu que da hora, Rinos? Sim. E ele tem o poder! Toma! Nossa, ele fica gigantesco! Tá, você já começou atacando? Nossa, a câmera! A câmera! Eu quero ver a câmera, mano. Eu quero ver a câmera, velho. Calma aí. Depois eu te dou no final pra você ver, cara. Toma! Que doido! Calma, será que o Kevin Owens é forte? Cadê você? É você. Tô aqui. E aí, o Kevin Owens é forte? O diamante não funciona em mim porque eu sou mais forte. Ah, mano. Então toma, 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 toma. E a porrada? Nossa! Nossa! Já tive a resposta se o Kevin Owens é forte, né? É. Já tive a resposta. Deixa eu ver, deixa eu ver esse Omnitrix aí. Pega aqui, é que eu... Não, na real não precisa não, não precisa não. Eu vou pegar aqui nessa próxima rodada. Quer ver, Rinos? Vai lá nessa pilantra. Beleza. Beleza. Ah, eu não peguei ele. Eu peguei outro, mano. Ah, mano. Quem é esse Provenos, mano? Provenos! Bom, galera. Tivemos problemas técnicos, mas já estou aqui com o meu Omnitrix, cara. É o meu do albido. Você pegou o Kevin. É, você vai usar o poder do Kevin Owens. Você já sabe usar o poder do Kevin Owens, né? Tá aí, ó. O Omnitrix aqui, ó. Valeuzão, mano. Cara, já que eu vou lutar contra... Ó, Pironita. Eu vou Pimanser. Tetramando. Hum, que nem acelerar não. Galvão não. Petro Sapien. Mano, essa daqui eu vou com o novo. Eu vou com o novo. Eu vou com o novo. Agora eu vou com o novo, até porque o Ben 10 derrotou o Kevin Owens no clássico utilizando bala de canhão. Então eu quero ver o bala de canhão aqui, cara. Será que com esse Omnitrix tem o bala de canhão, mano? Será? Mano, eu quero testar. Eu quero testar. Vamos ver se aqui eu pego o menu, ó. Peguei aqui o menu. Vamos ver. Ó, fantasmático, aquático, bala de canhão, chocante... Vamos lá. Bala de canhão. Ó! Toma! Mano, da hora. Nossa, eu quebro o bala... Rinos, eu quebrei o placar. Crazy! Eu quebrei o placar, Rinos. Eu quebrei. Eu quebrei o placar. Vamos até três pontos. Não, não. Não tem problema, não. Vai, vamos aí. Vai. Um, dois, três, valendo. Toma, toma. Nossa, o Kevin Owens é forte, mano. Ele é muito forte, cara. Não, mas o Kevin Owens tem que ser forte também, né, mano? E pior que eu tô tomando muito dano e eu não consigo nem chegar perto, velho. Toma. Tô aqui. E aí, eu sou forte? Toma. Eu sou forte? Mais ou menos. Cara, eu acho que eu nem tô te dando dano, né? Toma. Ai. Oi. Doeu. Toma. Eu sou forte? Não, vai dar bastante dano até. Beleza. Ai. Nossa, mas o Kevin Owens é muito forte. Adeus nada, mano. Eu tô com 10 de vida ainda, filho. Ainda? Aham, você tá com quanto? Toma. 18. Nossa, o Kevin Owens é muito roubado, velho. Toma. Toma. Muito. 7 de vida. Caraca, moleque. Ai, eu acho que não vai dar pro bala de canhão. Eu trinquei, Crazy. Tava trinquei. Ai, eu não tava enxergando, cara. 6? Ah, mano, não vai dar. O Kevin Owens, ai. Calma. Toma, toma. Ai, meu Deus. Nossa, quanto de vida você tá? Nossa. Crazy, realmente o furacão tá passando por aqui. Não, não tá passando não. Mano, eu só quebrei todo o mapa, Rinos, mas pelo que eu tô vendo aqui, mano, tá 2x1 pra você, né, meu rei? É, impressão, eu vou diminuir o meu placar porque você acha que eu vou ganhar. Mano, por algum motivo, eu tô tomando dano pra sempre, mano. Bom, Rinos, 2x1 pra você. Vamos pra mais uma rodada, meu rei? Ah, pode ir, mano. Pode pegar primeiro aí. Cara, eu peguei a... Mano, eu peguei a Gwen, mano. Eu peguei a Gwen, cara. E... Crazy. Como eu tiro isso aqui? Vem, a corte! Ah, de novo? Deixa eu jogar com ele essa vez, mano. Ah, quer trocar, quer trocar. Eu quero. Não, posso roletar de novo? Posso roletar de novo? Pode, pode. Coloca ele de volta ali. Vai, então. Pega isso. Não, uso ele na próxima rodada, então. Pode ser? Ah, pode ser, mano. Coloca ele aqui. Não, deixa aqui comigo. Vai, pode roletar. Ah, você pegou o Omnitrix do... do Albido, mano. Ah, só ele até. Não, ele é da hora. É o que eu tava usando. Tem os 10 aliens principais. Ô, o vírus chocante... Não, não. Na real, eu quero testar o chocante depois. Infelizmente, o Rhinos não consegue gravar a tela dele, rapaziada. Então, meio que não adianta eu falar pro Rhinos usar o chocante, né? Que eu penso a mais eu utilizar o chocante. Ó, Rhinos, vamos fazer algo mais legal, mano. Ao invés da gente ficar fazendo essa competição, vamos ficar testando as coisas novas? Ah, bora. Então vai, ó. Eu vou usar só esse daqui da Gwen, só por essa rodada, pra mostrar pra galera. E você usa qualquer alien aí. Aí depois eu vou utilizar o recalibrado e, por último, o chocante. Pode ser? Pode ser. Crazy. Nossa, ó. Eu estou me transformando em tecnologia. O da hora que o Ultra-T dele é igualzinho o malware, né, mano? É o malware, literalmente. Vamos aí? Vai. Nossa, tem vários poderzinhos aqui, cara. Que da hora. Ó, 3, 2, 1, valendo. Mano, a Gwen, ela era bem fraquinha, mano. Ela quase... Eu acho que é impossível da Gwen ganhar de algum alien, pra ser sincero. Tá bom. Porque ela é muito fraca, velho. Você prendeu, Crazy. Cadê? É, o que a Gwen faz. Toma. Eu não tirei nada de dano seu, né? Não. É, a Gwen não tira nada de dano, mano. Isso que é triste, velho. Nem esse meu poder quando eu acerto? Ele só funciona com o Iron Golem ou o Vilgax robótico. Ah, que tem os robôs do Vilgax, pô. Vamos spawnar ele? Vamos spawnar? Calma aí, calma aí, calma aí. Vamos spawnar. Não tem como, já era. Já estou com 5 de vida, ó. Barra Sumo. Ó, aqui, ó. Tenta ver ele. Tenta ver ele. Deixa eu coquear ele. Ó, que da hora! Que da hora, moleque! Caraca, mano! Ó, Zika, hein? Ó, vou aproveitar esse momento que nós estamos testando coisa nova, mas já era, galera. O vídeo já virou uma bagunça. Então eu já vou aproveitar aqui, ó, e vou utilizar o Omnitrix recalibrado, galera. Aqui, ó. Recalibrado aqui, ó. Que tem o Fogo Fato. Toma, ó o Fogo Fato. Ainda não tem skill, mas é bem da hora. Tem o Enormossauro. Olha o poderzão dele lá, ó, Crazy. Que é o único que tem skill, que no caso, ó, eu fico gigantão, mano. Olha que da hora, velho. Será que eu dou dano pisando nas coisas? Eu não sei como eu dou dano, não, mas, ó. Ele batendo? Que da hora, mano. Caraca, que da hora. Aham. Tem aqui o Enormossauro. Vou me destransformar. Tem o Cromático. Olha, cê é louco. Esses gritos é muito da hora, galera. Diamante cristalizado, que no caso é o diamante. Quando, bom, o Cromático vai de comes e bebes. E por enquanto só. Mas olha esse diamante que louco, velho. Pô, tá muito massa essa Adam aqui, ô, Rinos. Gente. O quê? Cadê você, Cri. Cadê você? Ó o chocante, mano. Ô, eu quero virar o chocante, mano. Eu quero virar o chocante, velho. Eu quero virar o chocante. O Ripper, ele tinha se transformado em outros aliens. Vou até apertar pra ele, ó. Vou até pegar aqui o Omnitrix prototipo de novo, galera. Só pra vocês verem aqui, ó. Vou me transformar no Chama, só por me transformar, pra pegar o menuzinho. Mano, olha isso, cara. Eu não canso de ver e também não canso de falar que dessa metamorfose que é incrível, velho. Agora, ó. Eu venho aqui e viro o chocante. Vamos ver as skills do chocante. Mano, olha que louco o chocante, cara. Que da hora, mano. Ó, tem essa skill do chocante. Tem essa skill... Oxi. 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 Tá atravessando os blocos, né? Aham. Tá, eu acho que tem uma skill do chocante que tá bugada, galera. Meu Deus do céu, por que eu fui fazer isso? Tá, galera. Nunca vire o chocante e faça o que eu acabei de fazer. Bom, galera. Nunca use o segundo poder do chocante, porque ele pode bugar. E olha, o terceiro é muito da hora. Mas, Rino, sabia que tem dois aliens que é tipo... Aliens secretos? Como assim, dois aliens secretos? Uh, tem o fantasmático, eu ainda não tinha visto. Ó, o fantasmático. Deixa eu ver. Ó. Ectonorita, seu pior pesadelo. Caraca, que da hora, mano. Massa. Mas você quer ver os dois aliens secretos, mano? Qual que são os dois aliens secretos? Ó, o primeiro é Function Alien X. Aí, simplesmente, você vira o Alien X. Gostou? Caraca, que da hora. Massa, né? E o outro é Function Cipó. Aí, você vira o Cipó Selvagem, que também é um dos aliens do Ben 10 Clássico. Cara, essa Adam tá incrível. Tipo, ela tá com alguns bugs, porque essa versão aqui, pra vocês terem noção, galera. O criador da Adam teve que abrir o mundo pra eu jogar, tanto que eu tô aqui no mundo dele. E eu tô testando aqui essa Adam, tipo, em primeira mão. Eu acho que só eu e o Herbert testou. E o Rinos também. E, cara, muito massa, mano. Corrigindo esses bugs, é... Adam nota 10, mano. O que você achou, Rinos? Ah, mano, eu botei pra caramba. Bom, rapaziada, o vídeo foi uma bagunça. Peço desculpa, mas como eu falei, a gente tava testando algo totalmente novo. Mas, essa é a melhor Adam de Ben 10 e espero que vocês tenham gostado.